Em Maracás, conhecida como Cidade das Flores, a grande quantidade de tubulação está à espera do início das obras do Sistema Integrado de Abastecimento de Água, que vai atender oito municípios do centro-sul baiano. A obra, com investimento de 175 milhões de reais, teve ordem de serviço assinada pelo governador Rui Costa em visita à cidade, que é uma das beneficiadas pelo sistema. Nós estamos iniciando a obra, a obra já está licitada, contratada, é uma obra que dura cerca de um ano e meio de execução, mas nós estamos iniciando essa obra importante para a população aqui da região. A gente vai com ela conseguir, digamos assim, atender um pleito de mais de 10 anos da região e resolver definitivamente a questão de água aqui para esses todos os municípios. Também em solo maracaense, fica o terreno, hoje coberto somente por vegetação, que em breve receberá uma escola ampla e moderna, com infraestrutura completa para o ensino em tempo integral. Ela será a nova sede do Colégio Estadual Edilson Freire, onde a novidade já traz muita expectativa. Essa escola vai trazer um novo horizonte de conquista, vai ampliar o conhecimento para os alunos. A comunidade escolar e a cidade de Maracás hoje ganham um grande presente. O Icosta ainda autorizou outras obras, como a construção de um complexo poliesportivo, pavimentações de ruas e requalificação de praça em Maracás. A autorização de licitação para requalificar os aeródromos de Maracás e Tapetinga e Ipiaú também foi assinada durante o evento. Antes de deixar a cidade, o governador visitou ainda as obras já avançadas da nova Delegacia Territorial de Maracás. Uma nova delegacia que vai dar um conforto não só para os servidores, mas também para a população que venha a precisar de utilizar os serviços prestados pela Polícia Civil.